Meus amados ouvintes da palavra de Deus, aleluia, ele hoje te chama para nascer de novo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você não quer se arrepender, reconhecer que é pecador, você não quer seguir a Jesus, não quer levar a sua cruz. Você não quer se arrepender, reconhecer que é pecador, você não quer seguir a Jesus, não quer levar a sua cruz. Você não quer se arrepender, reconhecer que é pecador, você não quer levar a sua cruz. Como é que você consegue ser desse jeito que você é? Sorri por fora, chora por dentro, até quando vai durar teu tempo? Como é que você consegue ser desse jeito que você é? Sorri por fora, chora por dentro, até quando vai durar teu tempo? É tão bom se ter alguém que você pode confiar E sabe quando chorar as suas lágrimas enxugará Ah, 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 ah Se inscreva no canal.